Oi pessoal, olha eu aqui de volta. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, eu hoje estou aqui para ensinar a vocês uma receitinha de bobó de camarão. Mas assim pessoal, eu queria ter colocado antes, mas infelizmente não deu, tá? Mas eu vou colocar agora, tá bom? Vamos aos nossos ingredientes. Ó pessoal, aqui eu tenho 1kg de camarão. Mas aí vocês não liguem se ele estiver aparecendo assim, porque tem uns que é mais clarinho e outros que é mais cinza, né? Mas aí vocês não liguem não, tá bom? Então, aqui é 1kg de camarão. Aqui eu tenho 2 dentes de alho. Aqui eu tenho 2 cebolas raladinhas, ou então bem picadinhas ali no processadorzinho. Aqui eu tenho 2 pimentões, 1 amarelo, 1 vermelho. 4 tomates, sem pele e sem semente. Aqui eu tenho cheiro verde, né? Aqui eu tenho coentro e aqui eu tenho pimentinha, que eu vou ali colocar na hora e na hora eu falo a vocês quantas. E vocês ali também vão ver. Ó pessoal, e aqui eu tenho 1 xícara de castanha, de caju, sem sal. Eu tenho amendoim, tá? Também sem sal, só que eu triturei ele em casa, no meu processador ou no liquidificador. Tanto faz, tá bom gente? E aqui eu tenho 2 vidrinhos de leite de coco, de 200ml. E tenho também o azeite, que é meia xicrinha de azeite. Mas, e umas 2 colheres ali de manteiga. Mas na hora eu mostro a vocês, porque conforme eu for fazendo, eu vou falando. Porque é muita informação, tá gente? É muita coisa. Bobó é muito gostoso, mas ele dá muito trabalho. Porque assim, se você quer algo gostoso e saboroso, tem que ter trabalho, né pessoal? Agora eu vou mostrar ali a vocês as minhas panelinhas, tá bom? Que eu já adiantei bastante coisa, né? Ó pessoal, aqui eu tô com o meu empim, ou mandioca, ou macaxeira. Como queira chamar aí no seu estado. Porque dependendo ali do lugar, ela muda de nome. Eu já cozinhei ela aqui pessoal, que é pra poder aí adiantar. Porque senão o vídeo ia ficar muito grande. E aqui eu tenho uma cabeça de peixe. Ela tá temperadinha, assim. Eu botei tomate, pimentão, botei cheiro verde, botei um pouquinho de coentro e deixei ela cozinhar. E aqui também eu tenho a minha cabeça de camarão. Por quê? Eu fiz caldo também. Porque essas cabeças, eu vou bater tudo que é no liquidificador. Pra mim dar um caldo bom, que é pra que eu bata junto com isso aqui. Aqui pessoal, ó. Eu vou bater tudo. Por quê? Isso aqui era pra eu ter colocado, pra cozinhar, o empim dentro do caldo do peixe e do camarão. Eu prefiro fazer cada coisa por vez, tá bom? Então aqui eu vou voltar ao nosso camarão, que eu vou explicar a vocês que agora eu vou temperar o camarão, tá bom? Pra deixar ele marinar, enquanto eu bato a cabeça do camarão, né? E vejo também o nosso peixe, pra separar o caldo, tá bom? Ó pessoal, aqui eu tenho, ó, uma colher de café de sal, tá bom? Porque assim, nada aqui está com sal, tá? Então eu vou colocar assim. Só que pessoal, eu falo, sal é a gosto, tá bom? Vou colocar aqui também um pouco de coentro. Vou colocar aqui, ó, uma banda de limão. Porque são dois limões que essa receita leva, porque eu tempero a cabeça do peixe, a cabeça do camarão. Então eu divido um limão. E esse limão aqui, gente, está com bastante suco, tá? Então dá pra dividir em uma boa. Aí pessoal, eu vou deixar ele aqui marinando, tá? Pra que ele pegue o sal legal, tá pessoal? Vou colocar aqui também um pouco de pimenta mista. Essa pimentinha mista aqui, tá gente? E vou deixar ele descansando ali. Porque aí, ele vai marinar, tá bom? E daqui a pouco, eu mostro pra vocês de novo. E aí gente, agora, eu vou bater a minha cabeça do camarão. Aí pessoal, eu vou colocar aqui. Nessas cabecinhas. Se vocês ali não quiserem, gente, bater a cabeça ali do camarão, você pode aproveitar só o caldo. Só que como eu quero uma coisa assim mais forte, com mais sabor, eu prefiro bater, tá? Vou virar tudo isso aqui. Vou levar pra bater. E daqui a pouco, pessoal, eu mostro pra vocês. Ó pessoal, tá aqui. Eu já estou com a minha casca do camarão batida. Ou a minha casca de camarão batidinha. Vou coar, tá? Ó gente, só que as minhas cabeças de camarão, tá muito bem lavada, tá pessoal? Então, vocês lavem a cabeça ali do camarão, ali de vocês direito. Eu tiro tudo aquilo que tem dentro dela. Eu deixo bem limpinha. Aquela, aquela coisinha rosa que vem, eu tiro tudo aqui. Eu boto debaixo da pia, vou lavando uma por uma pra ficar bem limpinha, tá pessoal? Aí, então aqui, ó, eu espremei a nossa alinha de camarão. Comprar nossas cabecinhas de camarão, tá? Aí vai ficar esse caldinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, gente, é bagaço. A gente não vai aproveitar esse bagaço aí, não. Esse aí eu vou jogar fora, ó. Esse aqui é só, ó, tá vendo? O nosso caldo, ó. Tá vendo? Tá um caldo bonito, tá? Aí eu vou deixar ele aqui e eu vou ver a cabeça do peixe. Ó, gente. Aí aqui, ó, eu vou tirar a cabeça do peixe, tá? Daqui da minha panelinha. Porque eu vou aproveitar um pouco dessa carne que tem na cabeça do peixe, tá? Não vai ser só o caldo. Eu vou querer um pouco dessa carninha aqui. Aí, ó o que eu vou fazer, pessoal. Vou pegar isso aqui. Vou virar aqui. Eu só vou precisar, gente, só do caldo do peixe. Eu só quero o caldo do peixe, tá? Que é pra deixar o nosso bobó bem saboroso. Vou passar aqui assim, ó. Tá vendo? Que aqui eu vou tirar toda a polpa daquele tomatinho que cozinhou, daquele pimentãozinho que eu coloquei, do meu cheirinho verde. Entendeu, gente? Então, isso aqui que eu quero. Isso aqui, ó, pessoal. Quando vocês foram fazer isso aqui, vocês façam com amor e carinho, tá? Isso aqui é bobó. Bobó é tudo de bom. Se vocês fizerem com amor e carinho, vocês vão ver que vai dar certo, tá, gente? E, pessoal, também tem uma coisa. Cuidado com as espinhazinhas, tá? Ó, agora eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar aqui o meu e vou tirar essa partezinha aqui, ó, que tem a carninha. Mas eu não vou mostrar a vocês porque isso aqui dá um certo trabalho chato. Então, daqui a pouco eu volto e mostro a vocês, tá bom? Olha aqui, pessoal, ó, o nosso peixinho que eu tirei da cabeça do peixe, tá? Me deu isso aqui, tá vendo? Aí também eu vou reservar aqui com esse molhinho, tá? Com esse caldinho que eu vou usar esse caldo. Que eu vou também bater isso aqui, ó. O nosso aimpinho que eu vou colocar no liquidificador, tá? Pessoal, mas olha só, ó, vocês reparem pra ver se ela tá com fiapo. Porque, assim, eu tirei o fiapo que vem no meio dele, assim, né? Que nem esse, assim, ó, tá vendo? Vocês tirem, gente, olha. Vocês não deixem. Porque isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui fica feio. Depois, quando você for comer, não fica bacana, né? A pessoa ir comer pegando isso aqui, né? Pra ficar meio nojentinho. A pessoa até vai achar que é porcaria na comida. Então, pelo amor de Deus. Vocês prestem atenção, tá? E tirem, não deixe, tá, gente? Então, assim, pessoal, eu vou colocando aqui o meu aimpinho, tá? E vou bater direitinho, tá? E quando eu tiver com esse creme todo batido, eu mostro pra vocês. Porque, gente, eu vou bater com aquele caldo. Eu vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho mais. Só pra vocês verem, tá? Olha, pessoal, tá cremoso aqui, ó. Conzilou mesmo, conzilou bem mesmo esse meu aimpinho aqui. Ó, gente, é porque eu chamo que é de aimpinho. Porque na minha terra é chamado de aimpinho, tá? Eu sou baiana, como eu já falei, né? Então, lá é chamado de aimpinho. Pelo menos, lá na chapada, onde os meus pais moram, é chamado de aimpinho, tá? Aí eu vou colocar aqui, pessoal, ó, a água do camarão. Gente, ó, vai bater uns pouco. Porque isso aqui pesa muito. E você pode queimar o seu liquidificador, tá, pessoal? Não vai querer colocar e bater tudo de vez, porque não vai dar certo, ó. Você vai mexer nele, vou mexer pra poder descer o molhinho, tá? E aí, pessoal, eu vou bater isso aqui. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês. Ó, pessoal, tá aqui, ó. Tá vendo? Batido, cremosinho. Ela tá pegando uma corzinha por causa do... Do creme... É... Do caldo do camarão, do caldo do peixe. Vou bater um pouquinho mais, tá? Vou colocar mais um pouco aqui. Tá mais um caldinho aqui. Aí, pessoal, eu vou bater isso aqui e depois eu mostro pra vocês. Porque isso aqui demora um pouco. Como vocês já viram como fica, ó, tá vendo? Aí eu vou bater um pouco mais e daqui a pouco eu volto. Tá só pra vocês verem, ó. Tá vendo como fica lisinho? Ó, gente, mas não exagerem. Porque eu exagerei e demorou um pouquinho, que é pra poder ele ficar bem batidinho. Você tem que ir batendo devagar e desligando, porque senão queima o seu liquidificador. Tá bom, pessoal? Eu vou terminar ali de bater aquele outro restante e daqui a pouco eu mostro a vocês. Ó, gente, tá aqui, ó. Tá vendo? Todo o nosso creme. Deu mais meio aqui também. Claro que eu não bati todo aquele empim, tá? Ó, pessoal, e aqui agora eu vou levar minha panelinha no fogo. Eu vou acender aqui. Vou colocar, pessoal, ó, meia xícara de azeite. Azeite de oliva, tá? E aqui eu vou colocar também, ó, duas colheres de manteiga, tá? Aqui também. Tá? Ó. Não se esquente, porque não vai ficar muito, porque aqui tem bastante coisa. São dois quilos de gaitinho, tá? Agora lá. Tirar bem. E a manteiga também não vai deixar o nosso azeite queimar, tá? E nem a nossa manteiga. Aí aqui eu vou colocar, ó, pessoal, o alho. Tá? Vou refogar o nosso alho. Tá meio limpo, pessoal, que não deu tempo de esquentar, ó. Ó, pessoal, tá aqui, tá? Eu coloquei o meu alho. Nosso alho tava fritando, ó, pessoal. Eu até mudei aqui de boca, porque essa panela é muito grande e aquela boquinha fica demorando demais. Aí eu não vou deixar o alho, gente. Dora muito não, tá? Só um pouquinho. E aqui, gente, eu vou vir, ó, com a nossa cebola. Também. Vou fazer um refogadão aqui, tá, pessoal? Refogadão no capricho. E daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá, gente? Olha só, aqui vai entrar, ó, a nossa folha de louro. Eu vou colocar três pimentinhas dessa aqui, ó. Tá vendo? Três pimentinhas dessa. Eu vou botar uma. Não tem duas. Vou colocar mais uma, tá, gente? Porque, pessoal, baiano que se preze, a comidinha tem que ser apimentada, né? E não se preocupem, porque eu não esqueci do azeite de vender, não, tá, gente? Aí eu coloquei, ó, três pimentinhas dessa. Agora vai entrar os pimentões, tá? Vai entrar aqui os nossos pimentões. Aqui vai entrar os nossos tomates. Tá, gente? Não esquece, sem pele e sem semente, tá? Pra deixar refogar aqui, pra ficar, ó. Tudo de bom. Tá? Vou fazendo tudo, pessoal, por etapas, tá? Com calma e sem pressa, tá bom? Ó, pessoal. Tá aqui, tá vendo? Bem refogadinho. Refogando bem. Tá, ó. Aí agora, gente, eu vou acrescentar os nossos camarões, tá bom? Ó. Vai tudo ele aqui. Vamos refogá-lo. Gente, isso aqui dá um cheiro. Um cheiro, meu Deus. Tá, porque assim, uma coisa dos deuses. Vamos deixar ele refogar aqui um pouquinho. Meu Deus. Isso é muito bom. Eu amo isso aqui. Isso aqui, gente, com arrozinho branco. Ou ele puro. Ai, de qualquer jeito, isso aqui é muito bom. Ó. Aí, pessoal, aqui também agora, eu vou acrescentar, ó. Uma garrafinha de leite de coco. Ó. Vou acrescentar o meu, a minha coisa de peixe. Que eu quero com o meu coco, com a minha carminha do meu peixe também. Vou refogar todo mundo aqui, ó. Vou deixar refogar bem. Ó, pessoal, acrescento aqui, ó, outra garrafinha de leite de coco. Vou reservar um pouquinho, pessoal, que eu vou deixar pro final, tá? Porque eu gosto assim. Mas se vocês quiserem, pode colocar mais, gente. Isso é a gosto, tá? Façam aí do jeito que vocês quiserem. Tá bom, gente? Isso aqui é a gosto. Tá? Nossa, isso é muito bom. Pessoal, eu provei agora o sal. Tá com um pouquinho de sal. Eu usei uma colherzinha de café pra temperar o nosso camarão. Agora eu vou acrescentar mais um pouco. Ó, pessoal, só que eu já falei pra vocês. O sal, gente, é a gosto. Vocês vão colocando sal e vocês vão provando, tá? Vocês provem o sal de vocês. Agora eu vou entrar aqui com o meu aipim, tá, gente? O nosso, quer dizer, com o creme do aipim. Vou entrar com ele aqui. Tem que ir mexendo, né? Eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão não dá certo. Isso tem que dar certo, né? Vou levar, mexer, mexer. Vou deixar aqui. Colocar outro restante. Vou deixar ele apurar aqui, tá? Ó, agora, ó o que eu vou fazer, gente. Eu vou pegar a nossa... O nosso amendoim. Eu vou fazer assim, que eu não vou jogar direto lá. Mas se você quiser, também pode. Mas eu não vou fazer. Ó o que eu vou fazer, ó. Vou colocar aqui o nosso amendoim e a nossa castanha. Tá? E aqui eu vou colocar, ó. Esse restante de leite de coco que sobrou. Por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, uma pasta com mais um pouco desse caldo que sobrou aqui. Que eu reservei um pouco mais. Deixei aqui. Vou fazer uma pasta de amendoim. Certo? Aí aqui, depois disso aqui, pessoal, eu vou virar isso aqui lá dentro do nosso bobó. Tá bom? E aí vai entrar o nosso... O nosso azeite de dene. Pra finalizar ali. Tá bom? Ó, gente, daqui... Vou tirar aqui essas folhinhas de louro. Porque nós vamos finalizar o nosso bobózinho. Eu não quero elas aqui. Ok? Aí eu vou tirar todas as folhinhas. Que ele já cozinhou bem. Já tá bem, sabe? Duradinho, direitinho. Acho que eu já tirei tudo. Ó, pessoal. Eu hoje... Eu não falei ali pra vocês. Hoje eu tô usando touca. Por quê? Esse bobó aqui que eu estou fazendo... Eu vou levar amanhã pra casa dos nossos amigos. Porque amanhã vai uma galera almoçar, né? A gente se reuniu, todo mundo. E vai uma galera... Ó, pessoal. Eu vou acrescentar o amendoim. E a nossa castanha, tá? Aí vai, pessoal. Uma galera almoçar amanhã na casa dos meus amigos aí. E eu vou levar o bobó. Tá? Por isso eu hoje também tô usando touquinha, tá? Porque assim, quando eu faço pra minha casa... Eu não coloco a touquinha, né, gente? Mas como é pra outras pessoas... Então a gente tem que ter cuidado. Por causa do cabelo, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado. Né? Então por isso eu uso... Porque eu hoje estou usando a touquinha, tá bom? Ó, pessoal. Agora eu vou entrar aqui, ó. Com o nosso cheiro em verde. Tá? Pra gente finalizar. Vou entrar aqui, ó, pessoal. Com um pouco do nosso coentro. Porque eu gosto dessas coisas. Já falei pra vocês que eu adoro isso aqui. Vou entrar com o nosso coentro. E vou entrar aqui também, ó, gente. Com o nosso azeite de vender. Que a gente vai finalizar aqui, tá, pessoal? Ó. Colocar duas colheres. Duas colheres de azeite de vender. Se precisar, eu coloco mais. Aí eu falo com vocês, tá bom? Mas até então eu vou manter essas duas aqui. Porque eu quero que ele engrosse. Tá? E aqui, gente, ó. Ele tá meio assim. Mas quando ele esfriar um pouco mais, ele vai encorpar mais, tá? Ele vai encorpar. Vai ficar encorpado aqui depois. Gente, ó, que delícia. Gente, o cheiro desse negócio tá muito bonito. Vai ser maravilhoso. Façam que vocês não vão se arrepender. Só, eu não vou colocar mais que isso, não. Tem gente que não aguenta comer muito dendê, né? E eu quero que as pessoas comam, mas não pra passar mal. A dendê é muito forte. Gente, eu adoro. Mas como é que vai comer outras pessoas, vai ter pessoas também, né? Idosas, que também vão comer. Essas coisas todas. E tem gente que vai estar comendo pela primeira vez. Né? Então, eu não vou abusar muito não, tá, gente? Eu acho que aqui, pra mim, tá bom. Ó, pessoal. E eu coloquei mais sal aqui, tá? Agora, ele tá no ponto. Mas vocês provem o sal de vocês. Vocês vão provando, tá, pessoal? Aqui, ó, o meu bobó já está pronto, tá? Eu vou arrumar e volto pra mostrar pra vocês. Oi, gente. Tá aqui, ó, o nosso bobózinho prontinho, tá? Ele dá um pouco, ali, de trabalho. Mas o resultado final, gente, é maravilhoso, tá? Eu vou experimentar aqui pra vocês, tá? Bora lá. Ó. Ele fica cremosinho. Só que, pessoal, ele ainda tá quente. Então, ele vai endurecer um pouco mais. Eu preferi ele assim. Porque, quando for amanhã também, quando eu for esquentar, aí é só botar no fogo e aí, entendeu? Ele chega mais no ponto. Ó, vou provar. Hum. Muito bom. Um arrozinho. Ó, delicioso. O salzinho tá na medida. Pessoal, olha só. Eu hoje, eu tô comendo aqui sentada. Por quê? Porque, ultimamente, tá tendo um certo desespero na hora que a gente ali vai comer, cortar as coisas. Então, tá meio ruim. E vou provar mais um pouquinho, tá bom? Hum. Tá maravilhoso. Hum. Pessoal, desculpa aí, tá? Pelo atraso. Que eu era pra ter colocado antes, mas, infelizmente, não deu. Tá bom? Então, eu fiz aqui pra vocês com todo amor e carinho. Eu espero aí que vocês façam. E comentem, tá bom, gente? Então, tá legal. Ó, pessoal. Boa Páscoa e até o próximo vídeo. Beijo. Boa Páscoa e até o próximo vídeo.